Quando a gente fica junto tem briga, quando a gente se separa a saudade Quando o Macau encontra, discute, desconheço o amor tão covarde Quando a gente fica junto tem briga, quando a gente se separa a saudade Quando o Macau encontra, discute, desconheço o amor tão covarde Não vou mais me preocupar com a situação A gente se abraça e beija com tanta ternura Mas sempre surge qualquer coisa de errado, do tipo, sem que nem porquê Detalhes que somente o tempo pode resolver Se o erro foi meu, eu assumo, não quero saber Te peço um milhão de desculpas se preciso for Não meço limite distância, faço qualquer coisa pra não te perder Espero que você também seja capaz de fazer Quando a gente fica junto tem briga, quando a gente se separa a saudade Quando o Macau encontra, discute, desconheço o amor tão covarde Quando a gente fica junto tem briga, quando a gente se separa a saudade Quando o Macau encontra, discute, desconheço o amor tão covarde Aô